Meus amigos, irmãos, eu estou passando para agradecer a Deus primeiro pela vida e vocês que já estão em campanha de oração por mim. Eu estou desde o dia 3 de setembro com sintoma do Covid-19. Dor nas pernas, nas costas, diarreia, dor no trigênio, da paralisia facial que eu tive, corpo febril, dor no peito, descanso, direto. Já estive na Unimed, terça-feira, agora, fiz o teste, não saiu o resultado ainda. Essa noite eu não dormi nada. Estou aqui na batalha. Estou fazendo uso de azitromicina e hidroxicloroquina e vermectina. A Fabrícia, minha esposa, está cuidando de mim aqui. Estou no isolamento no quarto. Eu vejo as crianças de longe. É difícil. Eu esperava. Passar por isso. Eu conto com a oração de vocês. Em outro momento, vocês já me ajudaram. Eu clamo mais uma vez. Eu sei que Deus não tem filho por privilégio. Eu sei também que ele tem promessa na minha vida. Eu acredito que tem muito para me fazer na obra de Deus. Eu amo a tocha de Deus que está aqui no meu peito. Eu quero agradecer ao pastor Zilmar, ao pastor Inês que estão em campanha com a igreja, dos missionários, das 44 nações, dos funcionários, dos pastores, dirigentes de congregação, os amigos de todas as igrejas que estão clamando pela minha vida e pela minha casa. Eu creio em Deus. Eu creio na palavra que eu ministro. Mas eu sou ser humano e a vida é feita de altos e baixos, montanhas e vales. Eu estou passando pelo vale. Mas o Deus do vale é o Deus da montanha. O Deus da montanha é o Deus do vale. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da noite, não vou temer. Vamos continuar crendo que Deus dará vitória. Peço as orações. Obrigado aos pregadores de ideões, aos cantores, aos líderes de caravana. Eu não quero reclamar, mas é o meu sentimento agora. Clamem a Deus pela minha vida. A todos que estão orando. Todo o Brasil. Todo o exterior. É uma agonia terrível. decrease em que Há amor ou então. Ofere umPM.... Meu bíblia diz que eu choro uma noite mais alegre e nem eu amanhecer. Eu creio Eu amanhecer Eu guardo vocês Eu livre vocês desse mal Eu vou parar Obrigado pelas orações Deus recompensa a todos Não deixe de clamar Em nome de Jesus Oof 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 Obrigado.